Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Simone. Eu quero apresentar para vocês o meu estúdio específico para bebês, onde a gente realiza o newborn e o acompanhamento. Eu acho muito importante os pais conhecerem o local onde vai ser realizado o ensaio bebê, principalmente o primeiro, com todos os cuidados. Saber que aqui é um espaço que só é feito ensaios para bebês, não circulam muita gente, só fica eu e minha assistente. Eu quero mostrar para vocês, então, aqui ficam as peças que são utilizadas. Você entra aqui, escolhe cestinhos, carrinho, banheirinho, sapinho, mala. Agora tem um violão, tem um violãozinho que é inédito. Eu mesmo gosto de procurar violão que vai bebezinho dentro, que é o máximo, além das outras peças. Aqui são os fundos que eu coloco embaixo, que são bem fofinhos, sabe? Os cestinhos, os bichinhos, inúmeras coisas. Os cestações. Os cestações. Os cestações. Os cestações. Legenda por Sônia Ruberti